Os preços dos produtos importados aumentaram 0,8% em dezembro de 2021, valor inferior em 2,1 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, enquanto os da exportação se mantêm em baixa. De acordo com o Índice de Comércio Externo, referente a dezembro de 2021, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços da importação situou-se em 103,1, tendo registrado um acréscimo de 0,8% relativamente ao mês anterior, com o índice subjacente a registrar acréscimo de 1,4% e o volátil um decréscimo de 0,6% face ao registado no mês anterior. Já as diminuições ocorreram nas categorias de bens intermédios, explicada essencialmente com a descida dos preços de produtos alimentares primários, que foi, entretanto, insuficiente para contrariar a tendência de subida dos preços. Em relação à exportação, o INE indica que no mês de dezembro de 2021, o índice de preços nas exportações situou-se em 100,5%, correspondendo a um decréscimo de 0,2% face ao mês anterior. Em dezembro de 2021, o índice subjacente na exportação registrou decréscimo de 0,6% e o volátil cresceu 0,8% face ao registado no mês anterior.